Harmonicamente a gente vai ter então na sexta corda um acorde Lá 7 e 9, né, sem terça. E na quinta corda a gente vai ter um menor com quarta. Depois na quarta corda a gente vai ter um 7 e 13 B sem terça e sem quinta. Depois na terceira corda a gente vai ter um menor sem quinta, mas com quarta e com a 9 B, olha que interessante. Depois na segunda corda a gente vai ter um acorde que não vai ter nem terça, ele vai ter só a sexta e a quarta, basicamente é um Ré maior com nona com baixo em Lá. E depois na primeira corda é simplesmente uma cópia do que a gente fez na sexta corda, mas aqui no caso eu vou usar uma digitação diferente. Então tudo junto fica mais ou menos assim. Então tudo junto fica mais ou menos assim.